Visivelmente mais entrosado que o Minas, que vem de uma pré-temporada cheia de desfalques e ainda não conta com a ponteira Tandara, o Praia venceu o primeiro sete com oito pontos de vantagem. O segundo sete começou com o Daimi Ramírez derrubando a oposta Carla. Mas foi o sete do equilíbrio. Com a boa defesa, o Minas só foi superado no finalzinho, no ponto forte do Praia. Valeu o score para o bloqueio e fez 25-23, 2x0. Abrir quatro pontos no terceiro sete não deu tranquilidade. Minas se acertou e obrigou o time da casa a mudar. Variações que não foram assimiladas a tempo. A equipe da capital fez 25-21 e chamou o quarto sete. E a torcida chamou a atenção. Mandou o recado. Bem entendido. O Praia chegou a abrir sete pontos. E na bola da americana Alex, a maior pontuadora do jogo, com 17 pontos, o Praia fez 25-23 a 1, com a devida noção do que aconteceu na partida. A gente nunca tinha jogado contra o time do Minas. Então a gente se prepara, mas não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a gente se perdeu um pouco nas mudanças que ele fez no terceiro sete. O primeiro e o segundo sete, a gente estava conhecendo ainda o que estava acontecendo. E aí o terceiro sete, ele fez as mudanças, a gente se perdeu um pouco, mas a gente conseguiu se reencontrar antes do último sete. O primeiro sete, ele fez as mudanças, a gente se perdeu um pouco.